Olá queridos amigos, Isaías 28 começa falando contra o orgulho da coroa soberba dos bêbados de Efraim, que é a Samaria, especificamente o Reino do Norte. Uma mensagem de juízo e destruição é anunciada nos versos 1 a 6. Isso de fato aconteceu no ano 722 a.C. por meio da Assíria, aqui representado por um homem valente e poderoso. A partir do verso 7, a reprovação do profeta é em oposição direta aos líderes religiosos, sacerdotes e profetas que viviam embriagados e não tinham a capacidade de governar e orientar o povo conforme os planos de Deus. Estes, que deveriam ser modelos para as pessoas que deveriam ter um reto juízo, se desviavam por caminhos de mentiras e tropeçavam no juízo, fazendo péssimas escolhas. Incapazes de discernir entre o certo e o errado, estes líderes não cumprem o exercício do dever de maneira idônea. Estes, que deveriam ensinar, não estavam preparados. Deus tinha procurado ensiná-los, mas eles se recusaram. Então, ao recusarem, os profetas de Deus aprenderiam através do sofrimento do cativeiro. Verso 11. Apesar das advertências, ao invés de manter aliança com Deus, optaram por fazer aliança com a morte. Versículo 15. O profeta condena essa atitude que resultará na ruína e na própria destruição deles. Por isso, há necessidade de um melhor fundamento, uma pedra aprovada, em que eles poderiam estar seguros, diz o verso 16. No Novo Testamento, o Messias é apresentado como uma pedra. Mateus 21, 42. Romanos 9, 33. 1 Pedro 2, 6 a 8. Como o Messias era a base da aliança de Deus com o seu povo, aqui parece apontar que a aliança que eles haviam escolhido com a morte e com o além, não tinha nenhum fundamento. Mas, como rejeitaram a aliança, receberam as consequências desta rejeição. O trabalho de castigar é estranho para Deus. Verso 21. Porque seu objetivo é salvar, perdoar. A partir de uma metáfora sobre o lavrador, argumenta-se que Deus age de maneiras diferentes para ensinar de acordo com a necessidade e a ocasião. Versos 23 a 29. E assim, mesmo quando Deus permite o sofrimento e a dor, Ele o faz com o propósito de ensinar e salvar. Isaías 28, amigos, nos convida a entender e aceitar o ensino dado por Deus. E aí? Estava você disposto a aceitar o ensino de Deus? Que assim seja, por sua graça. Amém. Amém.